A gente aqui é a psicóloga, doutora Solange de Guestaferro. Doutora, bom dia, bem-vinda. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem aqui, né? Qual é a importância, então, doutora, de se observar como é que estão nossas crianças, né? Que às vezes o pai trabalha o dia inteiro ou a mãe o dia inteiro e a criança fica lá com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. Qual é a importância de estar ligado a qualquer situação que você perceba como diferente naquela criança? Qual a importância desse olhar diferenciado? A importância disso, né, para todos que estão nos assistindo aí, papais, mamães, vovós, né? E vovôs que às vezes ficam com as crianças. É porque a gente descobrindo algo precocemente, a gente tem como tratar de forma correta, né? Tendo um diagnóstico certo e correto, a gente vai ter recursos para tratar dessa criança de forma corretamente. E o que seria diferente? Eu observo uma criança e falo, opa, tem algo que não está legal. Ou ela está muito parada, ou ela se irrita facilmente, ou ao simples som de uma TV ela já fica angustiada, ou ao contrário, ela quer cada vez a TV mais alta, sente um cheiro, ela vai para cima, quer sentir mais, ou também ao contrário, detesta qualquer cheiro. Isso são os primeiros sinais de que tem alguma coisa errada ali? Exatamente, né? Porque assim, a gente não pode entender, a gente tem que entender também que a gente não vai patologizar tudo, né? A criança é ativa, a criança tem as suas características de ser ativa, de se brincar muito, de gritar e tudo mais, de gostar de barulho. Mas a gente tem que prestar atenção quando essas coisas se juntam e a gente começa a perceber que tem uma dificuldade, né? Uma criança, por exemplo, que foi descoberto agora uma síndrome do processamento sensorial, então é muito confundido com o autismo, e não é autismo. A criança que tem autismo pode ter essas características, mas só essas características não significam que a criança tenha autismo. Porque essa síndrome é justamente a dificuldade que a criança tem no cérebro e no sistema nervoso de reconhecer estímulos sensoriais. Então, por exemplo, tem criança que tem hipersensibilidade, então é uma criança mais agitada, mais ativa, porque ela tem dificuldade de sentir cheiro, ela tem dificuldade de... Ela gosta de muito barulho, de som muito alto. E tem aquela criança nessa síndrome que é hipossensível, é aquela criança que escuta tudo demais, sente tudo demais, então ela não gosta de barulho, né? Tem sensibilidade com etiqueta de roupa, costura de roupa, textura de roupa... Tudo incomoda. Tudo incomoda se ela tem hipossensibilidade. E se tem a hipersensibilidade, é aquela criança mais agitada, porque ela tem dificuldade de sentir, né? Então a gente precisa ir buscar a ajuda de um profissional, junto com os pais, para fazer esse diagnóstico. A gente falou do vô, ou do vó que fica com essa criança, ou de um irmão um pouco mais velho que fica com essa criança, ou da mãe que trabalha de segunda a sexta, mas tem um fim de semana livre. Qual a importância desse olhar também dela? Eu não posso de segunda a sexta, tá o tempo todo, mas no fim de semana eu vou observar. É ligar esse alerta. É ligar esse alerta, exatamente. Quando perceber essa dificuldade, hipertensibilidade ou hipossensibilidade, num grau exagerado, né? Então vamos procurar ajuda, né? Não necessariamente que vai ser uma patologia, mas para tirar, né? Para tirar do pensamento que é uma patologia, a gente vai procurar. Nesse caso, a gente vai procurar um neuropediatra, né? E também um neuropsicólogo, que junto com os pais, através de questionários, de teste, vai se chegar a um diagnóstico. Doutora, é fácil fechar esse diagnóstico ou você passa por várias etapas, é uma coisa tão simples assim? É, não é tão simples assim, né? Como eu falei, depende muito dos pais também, né? Porque o neuropsicólogo e o neuropediatra, ele vai fazer um questionário com os pais, porque a criança não vai saber dizer realmente o que ela sente, né? A gente percebe que ela tem dificuldade nesse sentir. Mas são os pais que, através das perguntas desses profissionais, vão se fazer um diagnóstico. E como é que se dá o tratamento, então? Então, o tratamento normalmente é com o terapeuta ocupacional, né? Para ensinar essa criança em algumas texturas, alguma coisa. E, assim, porque essas crianças podem desenvolver ou depressão ou ansiedade. Então, aí a gente entra também com a terapia cognitivo-comportamental, porque às vezes essas crianças têm dificuldade no relacionamento, têm dificuldade de se interagir na escola. Aí se isola, né? Se isola, exatamente. Exatamente isso. Aí a gente entra com a terapia cognitivo-comportamental, né? Com essas crianças. Para a gente fechar o recado que a senhora passa para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, para a avó, que nos assiste agora e fica o dia inteiro lá com criança dentro de casa. É, a importância é observar esses comportamentos, né? Se a criança tem dificuldade de... ela quer sempre ouvir um som extremamente alto. Será que ela não está com dificuldade, né? Nessa sensibilidade, né? Essa hipersensibilidade. Ou a criança que... Ah, tá pô, os vidros, não quero ouvir, não gosta de barulho, não gosta de ambiente barulhento, né? Então, isso é a hora de procurar realmente ajuda nesse sentido. Muito obrigado, um beijão para a senhora e semana que vem volte para a gente tomar nosso café. Isso, eu que agradeço. Agradeço a todos que nos assistem. Uma ótima semana, ótimo final de semana, né? Tchau. Valeu, doutora. Grande abraço. Até mais.